Tá, eu vou fazer uma pergunta delicadíssima pra você, que eu não sei se você pode responder, mas assim, da mesma forma que você falou que os caras torturam, vocês também, não você, não sei, obviamente você não vai falar isso, mas assim, há também do lado da civilização, os Estados Unidos, a Alemanha, a Inglaterra no combate, tem tortura do lado também, digamos, da turma comum? Então, depois do Iraque, não sei se vocês lembram, 2005, eu acho, não lembro o ano exato, teve uma tortura dos... Eu lembro que vazou vinte e tal. Depois daquilo, ficou assim, os olhos do mundo ficou muito grande perante a nós, então nós não fazíamos tortura daquela forma, mas tem certas formas de tortura que não, como é que eu vou dizer assim, não prejudica o físico da pessoa, então o que era permitido fazer, que eu fiz com os meus prisioneiros, a gente fazia, pegava o cara que a gente prendia, botava ele num, tipo, num caixão e deixava ele lá 48 horas, sem se mexer, uma caixa bem pequena, o cara ficava de pé, né, e deixava ele lá 48 horas e ligava uma música bem alta, geralmente pegava um Metallica, um negocinho bem perturbador e botava aquela música no repetir, então aquela música ia ficar repetindo pra ele bem alta por 48 horas. Essa é uma forma de tortura que não machuca o corpo. Caralho, Metallica bombando em Cabum, mano, show do Metallica. E aí quando tira o cara, o cara tá com... E como é que tá o cara depois que tira ele? Ah, tira o cara, tá enlouquecido, o cara para, 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 e você diz agora, vai falar? Vamos lá, vamos conversar? Não, então você vai voltar pra caixa, né? Aí às vezes tu deixa ele na caixa, aí vem o médico, o médico vai lá ver se ele tá bem, tá tudo bem? Pode pôr na caixa de novo. Então agora dá pra jogar água na caixa, aí você mete água, tem uns buraquinhos né, em cima assim, e mete água na caixa, deixa o cara lá gelado, aí vem o médico, vê se o cara não tá bem e tal, porque tem que ter sempre acompanhamento médico, mas é uma forma de tortura, né, ou ligar uma luz super forte na cara dele, tu bota ele assim amarrado e liga a luz, a luz incomoda muito, você não consegue dormir com uma luz fortíssima, a gente tem algumas luzes militares muito fortes, né, então tem alguns métodos de tirar a informação da pessoa que não precisa bater, não precisa tirar sangue, nada, mas é psicológico, né.